Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez do Otomos, Otomos com um pouquinho, só um pouquinho de The Final Sexta, vamos nessa, o chefe está na mansão, quer fazer algo divertido? Como o que? Fazer um boneco de neve? Tem uma garrafa que sobrou ontem, uuuuh, foi isso que eles disseram, os novatos praticam em estações como essa, onde o trem chega uma vez ao ano, essa estação ainda é muito esquisita, ela foi construída a mando de um velhote, em uma mansão nas montanhas, te lembra alguém? Tá falando sério? Será que ele dorme em um caixão e bebe sangue? Espero que não, beleza, e aqui nós temos um papel, venha me visitar hoje a noite, maravilha, vamos tentar quebrar aqui, claramente não dá, e se liga que tem um desenho bizarro aqui, né, como se fosse um sol ou coisas do gênero, maravilha XL, significa extra largo, de nada pela informação, é nóis que voam, meu bruxo. Pô, os caras já estão falando em vampiros e coisas do gênero, confesso que eu fico com bastante medo desse tipo de coisa, sério. Munição de pistolosa, pô, e foi até que bastante, aparentemente, o cara que tá morto, o que que nós pegamos? Livros e lápis, sei lá o que mais o que, não consegui ler muito bem porque esse fundo branco quase explode a minha visão, imagina em relação a ler aquilo que os caras gostariam que de fato eu lesse, né, sinistro, truta. E aqui dá pra ver que já tem uma saída, né, galera, claramente não vai ser agora. Vou deixar o ponteiro aqui porque senão eu vou me sentir muito mal. Que medo. Essa música. Um ainda deve ter o caos dentro de si, para dar a luz a uma estrela. Beleza, cara. Nossa. Eu ouvi um barulho sinistro. Chave. Comida, óculos. Nada. Posso descer ou eu posso subir, galera. Sinistro, mané. Óculos e whisky. Whisky é trintão, hein. Opa. Relatórios. Proibição de vivissecção. P.D. Rejong. Ok. Ok, boys. Calma. Caracas, mano. É simplesmente sinistro isso aqui. Ai. Que medo. Eu deveria ter feito isso. What the fuck? Algo se abriu, vocês viram? Seria uma passagem secreta ou coisas do gênero? Mané. Tô me cagando de medo. Beleza. Teodor, infelizmente, terei que recusar. Receio que sua posição e conexões pessoais com os membros do conselho não poderão afetar minha decisão. Devo informá-lo que passei sua mensagem ao procurador-geral. Espero que, sinceramente, que ele não poupe você. Prepare-se para ser procurado. Martin. Ah, dá pra gente sair, mas... Para nisso, tá, galera? Não dá pra fazer muito mais coisas ali, não. Ah, tá vendo que tem uma câmera aqui, mané? Loucura. Beleza? Caracas, todo mundo caiu aqui no alçapão. Se liga? Meu Deus do céu. E mais um alçapão. Botei um corpo no chão, velho. Caracas, mano. Que sinistro. Mano, what? Completamente bizarro. Beleza, galera. Esse aqui vai na porrada mesmo? Na verdade, os três vão na porrada. Pô, quebrei a luz. Ótima ideia, Willismar. Muitos parabéns para você. Te odeio, seu vacilãozinho. Pô, como eu tive a chance de dar um tiro na boca daquele mané com a shotgun, pra mim tá very good. Pô, galera, já temos o código de saída aqui. 4847. Uniforme de maquinista. Seis mangos em barra de ouro que valem mais do que dinheiro. Eu vou continuar explorando? Ai! Que isso? Mano! Que... What? Sai fora. Taradinho, velho. Porra, que boneco tarado. Sai fora. Algum tipo de pervertido sexual. Outro problema, velho. Ah, bicho em paz! Cara, o que que é isso? Meu, completamente bizarro, velho. É, por que que eu tenho certeza que esse cara aqui iniciou toda a infestação? Trapo, seringa, pílula, beleza. Ah, como que nós vamos fazer aqui? Vamos apertar esse cara aqui que tá solo. Agora a gente arrebenta esses dois aqui na porrada. Beleza. Dá... Dali? Cair aqui, será? Deixar tudo aberto. Trapos e parafusos. Maravilha. O bom dos trapos e parafusos é que você consegue... É, galera, e aparentemente aqui eu já não tenho mais nada, né? Nós só temos uma saída ali pro lado esquerdo. Opa! Achei algo. Calma, vamos descendo. Pô, como eu disse? Eu poderia ir embora, mas eu vou explorar isso aqui, galera, porque tá bem emocionante. Achei o cara. E aí, o velho estúpido? Não funcionou. Você está entendendo? Não funcionou. Tá, e agora? Garotinha te parada na cara? Seu estúpido. Caracas, olha onde é que esse velho tarado tá? Peraí. Consegue ver que dropa um sangue ali pra ele? Olha a tubulação. A tubulação sai ali de cima. Que medo. Ai, que medinho desse cara. Sai de perto. E aqui a gente já tem acesso. Maravilha. Caracas, pô, foi bem assustador. Eu não entendi muito bem o que o velho tava fazendo ali, mas de um modo geral, bem assustador. Pô, temos quatro medicamentos, temos quatro comidinhas. Espero que seja o suficiente pra poder manter a galera viva, tá, galera? Eu quero principalmente o lance lá do update da shotgun. Talvez seja bem interessante com o que eu faça. Quatro, oito. Quatro, sete. Maravilha. Tô vazando. Bellos. Burr. Burr. Valeu, falou. Pô, e tudo isso é construído por causa daquele velho tarado? Caramba. O maluco deveria ter a bala, hein? Só lembrando, eu faço duas estações por vídeo, de um modo geral. A não ser que estação seja muito longa, beleza? Bom, esse cara aqui tá de boa. Esse aqui tá de boa. Esse aqui. Ele tá com fome e ele vai me dar um update, cara. É muito louco isso. Aqui tá tranquilo. Esse cara aqui, ele vai me dar munição em 65. Bob Portfield. Bob Portfield. Galera, falando ali do ferreiro. Aqui tá 100% tranquilo. 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 Opa, peraí. Opa, apareceu um big net ali de novo. Agora sim. Comida, kit de primeiros socorros. Beleza, galera. Vamos dar uma olhada hard nesses caras. Tranquilo. E esse aqui. A saúde dele tá muito baixa. E esse cara aqui, ele já tava machucado, né? O que é um problema gigante. E a fome tá muito baixa. Tá, o que nós vamos fazer? Pegar o kit médico. Já ficar com ele em mãos. Algo deu errado no nosso trem, galera. O que foi, cara? Ninguém podia usar esse conhecimento. Beleza. Quando a conexão... Quando a expedição que Vermont enviou voltou com os materiais. Quais materiais? E o cara tá ficando com fome? Esse aqui tá com muita fome. O que ele vai me dar? 60 e Rolly Nelson. Beleza. Não, eu tenho comida. Vamos alimentar o cara. Porque ninguém merece ficar com fome, velho. Na moralzinha. Obrigado. Comida? Ai, deu ruim. Tá mais um, boys. Tranquilo. Vamos lá alimentar o cara. Cola aí, truta. Se alimente de boa na lagoa. Galera, falando do guardião. Eu não consigo prestar muita atenção na conversa dos caras. Porque eu perco bastante do meu tempo nisso, né? Fazendo comida e esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada aqui, rápida. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. E posso criar kits médicos. Você chegou. Tô vazando. Mas... Pô. Eu queria muito, cara. Esse update da shotgun. Imagina que louco, truta. Duas munições só da shotgun. Problema. Bem problemático. Passando aqui por trás. Estamos quase sem água. Perguntarei ao comandante se podemos pegar mais. Estarei de volta em 20 minutos. Que pena. Olha aqui o lance da água. Não consigo quebrar nada. O que me deixa nervosa. Isso tudo bem. Fuck the guardian. Pera aí. Aquele idiota da base oriental não está entendendo. Eu preenchi um relatório de dispensa para ele. Deixe voltar para a metrópole. Apagar a escrita. Ok. E ali tem água. Ah, galera. Morre, arrombado. Uau. Ok. Reload. Pega a shotgun. Vamos nessa. Por que diabos saiu esses dois caras do nada? Aqui eu não posso descer ainda. What the fuck? Espero que tenha algo realmente muito maneiro ali, velho. Mesmo. Algo muito maneiro mesmo. Ou seria só um caminho? Pera aí. Aqui eu consigo pegar alguma coisa. Ai. Filhos da puta. Munição de pistola. Munição de espingarda. Beleza. Valeu a pena. Jeremy, aguente firme. Eu entendo que seja difícil e muito quente. Pelo menos você receberá pensão dupla quando estiver aposentado. Mãe. Mãe e suas boas dicas, né? De... Se fode aí, moleque, por pouco dinheiro. Beleza. Beleza. Aqui dá pra ir na coronhada. Comida e munição de pistolosa. E aquilo que a gente já tinha visto. Maravilha, boys. Vamos descer. Aqui são caixas de som? O que é aquilo, velho? Pera. Isso aqui vai ser útil em algum momento, velho. Não é possível. Oh! Eu levei dano. Como assim, cara? Oh! Consegue ver que tem alguma coisa aqui no chão? Que isso? Espingarda. Very nice. Trapos. Tem uns manos aqui do outro lado. E aí, galera. Beleza? A arma onde estava certo. Aqui só tem armas inúteis. Hum. Olá? Oi. Não, obrigado. Ainda não precisamos de ir para a metrópole. Boa sorte. Beleza, caras. Caracas, mano. Olha isso aqui. É tipo uma metralhadora, truta. Bem louco. Empolgante. Ah, mas peraí. What the fuck? Isso aqui é a minha pistola agora. Que tenso, não? É mesmo? O que que foi isso? Bom, pelo menos agora eu tenho uma coronhada já embutida aqui também. Por que que eu tô achando que isso aqui vai dar uma merda gigante? Ai! 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 Morri. Caralho, hein, truta? Ai, me trollou hard, velho. Calma. Calma aí, velho. O que que nós temos aqui? Munição de pistola 14. Vamos usar o kit médico. Sai! Beleza, boys. Acho que tá tranquilo e sereno. Sei lá, viu? Não consigo mais fazer munição. Só tô com a pistolosa. Uh! Muitos problemas. Sai! Ai, tá trolando, velho. Como que eu ia... Eu poderia ter corrido desse cara da maneira diferente, eu confesso. Meu Deus do céu! Morre, cara! Meu Deus! Que agonia, velho. Perder munição com esses manés. Bom, ali já tá a saída. Flote? Alright. Caracas, eu perdi muita munição, velho. Tô me sentindo super mal. 22, 98. Câmera superior de metrópole. Confidencial. Confimação do código do bloqueador. Beleza? O velho ali já não dá pra fazer nada. E, truta. Eu ia explodir tudo. Não vai mais. Ok. E o cara foi ali pro nosso lado. Excelente, boys. Pô, tudo bem, né? Eu peguei ali o lance da pistolosa, mas agora eu perdi toda a munição de shotgun. Holy crap, boys! Isso foi super sad, brothers. Meu Deus do céu. Perdi muita coisa nessa fase. Acho que o ideal seria eu reiniciar nível, mas eu vou conforme dá pra ir, beleza? 9, 8. Tranquilo e sereno. Vazando na braquiara. Vamos nessa. Partiu, próxima parada. Pô, eu quero muito chegar na próxima parada logo. Na próxima parada. Na verdade, eu gostaria de chegar ao ponto em que as pessoas fossem descer, sacoé? Eu não quero mais carregar essas pessoas. Eu quero os updates, brothers. Nossa, e tem uma galera aqui agora, hein? Não sei se eu tenho comida pra todo mundo. Cara, que tá de boa? Tá de boa. Mano, que tá de boa? Tá de boa. O que dá pra fazer ali do outro lado? Eu acho que eu não peguei nada a ponto de conseguir construir alguma coisa. Munição. Beleza. Eu gastei toda a pólvora, né? Então não dá pra fazer muita coisa não, boys. Ó, alguém tá se fodendo aqui atrás. Quem quer? Que que é, mano? Que que ele tá prestando? Saúde? Saúde. Vamos lá, rapidão. Kit médico no 12 pra esse cara. Não morre arrombado? Cara, você tá me dando tanto trabalho, velho. Espero que você realmente valha a pena. Sério. Esse cara aqui tá de boa por enquanto. Esse aqui tá de boa. O negócio aqui ficou louco. Abaixa lá, rapidão, galera. Por que isso aqui, velho? Vive quebrando a minha perna. Se os passazeiros estiverem com mal-estar ou coisas do gênero, eles se fodem, tá ligado? Fome, fome, fome. Aí, esse mano aqui que tá com muita fome. Pô, mas ele vai me dar só 20 reais? Não. Não, Olga. Vintão, cara. Você é idiota. Olha, uma cidade bizarra aqui, galera. Ele tá com febre. Metrópole? Chegamos na tal cidade? Muito bom. Ó, esse cara aqui vai me dar 250 e ele tá com fome, galera. Vamos lá pegar uma comida pra ele. Que boné. É puta e abre as portas. Pô, Olga. Ela tá com muita fome, galera. Vai, vamos alimentar essa doida. Comida? Só lembrando que a comida aqui só serve basicamente pra isso, né? A gente alimentar a galera. Beleza. Pô, todo mundo falando de uma só vez, velho. E esse cara aqui? Vai me dar 50. Vamos lá pegar a comida. Eu nem sei se vale a pena, tá ligado? Injetar comida nesses caras. Eu não lembro o quanto. Pô, eu queria enxergar aqui, hein? O jogo. Tô falando. Chegamos. Pô, se eu soubesse que nós íamos parar agora, eu não tinha dado comida pra ninguém. Só falando mesmo, hein? Tinha deixado todo mundo com fome ali, quase morrendo. Acho que seria a melhor alternativa. Se esses caras descerem agora, eu me mato, velho. Juro por Deus. Comento suicídio. Ah. Tá trolando. O cara morreu, velho. Beleza. 42. E pá, e panas de ideia. Sobrevivente. 5. 427 reais em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, galera. Vamos dar uma olhada nessa cidade aqui. Caracas. Na real, galera, eu vou deixar isso pra olhar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de The Final Station. Muito obrigado pra quem acompanhou até agora. Encontro vocês no próximo vídeo. Então, valeu, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.